Faz Crawfinity, não pague mais academia, entendeu? Não, junte com os amigos, marque uma esquina. Aí você escorre, dá quantas voltas quiser na quadra, entendeu? Na hora de treinar, entra numa obra. Aí você vai ter saco pra carregar, é coda, é massa escorrida na parede, é a porra toda. E quando você terminar o treino, você vai ter construído um lar pra alguém.